Olá, gente! Olá, gente! Oito e meia da manhã e olha, olha, olha lá, olha lá, o sol aparecendo e promete ser um dia lindo novamente, lindo, céu azul, sol forte e nós daqui a pouco nós vamos sair e sabe, sabe o melhor das coisas? Nós vamos levar você junto ao nosso passeio e eu vou fazer alguns vídeos no meio do passeio onde eu também mostro uma coisa inédita para vocês uma coisa inédita no sentido, o local onde nós vamos nós nunca fomos e vamos mostrar esse local para vocês nós vamos subir a montanha e eu acredito que seja uma coisa muito legal além das nossas notícias que a gente sempre produz para vocês também participar desse visual que o Caio vai apresentar num dos próximos vídeos para vocês não esquecem de sempre ligar de volta aos nossos vídeos não só por causa das relevantes, importantes informações que a gente traz para vocês como também sempre de novo pelas imagens que a gente pode mostrar para vocês juntamente às notícias fazendo assim com que as notícias tenham um pouco mais de leveza mesmo sendo dramáticos e por isso eu também estou aqui na frente dessas árvores lindas desse sol brilhando dessas montanhas fantásticas para amenizar um pouco as notícias que nós temos nesse vídeo para vocês Putin apaga as luzes na Ucrânia vocês já podem imaginar o que agora nesse momento acontece na Ucrânia pelo menos ter uma noção imaginar gente, acho que fica difícil de imaginar que sofrimento essas pessoas têm e esses ataques ataques estratégicos agora cada vez mais sobre a infraestrutura da Ucrânia infraestrutura de eletricidade um terço das usinas de energia foi bombardeada a atual onda de ataques dos russos tem objetivo acima de tudo a destruição do abastecimento energético da Ucrânia são ataques estratégicos e isso a gente tem que lembrar aconteceu semana passada, segunda-feira da semana passada isso é uma resposta pelo ataque que houve em cima da ponte da Crimea vocês lembram, talvez nós também comentamos aqui e a resposta do Putin é essa que é uma resposta muito demorada e realmente faz com que as luzes se apaguem na Ucrânia muito triste aquilo tudo que vem acontecendo nesse momento a população, os soldados tem um grande sofrimento apenas por algumas pessoas que não conseguem se encontrar, se sentar novamente na mesa e fazem com que a população ainda apoie esse absurdo segundo o presidente Zelensky 30% da infraestrutura energética já foi destruído na terça-feira as sirenes estavam de novo a lamentar por toda a Ucrânia ataques com foguetes e drones sangrões kamikaze também abalaram a capital de Kiev uma usina de energia lá tinha sido atingida as táticas das tropas de Putin estão tendo um efeito disse que a Rússia já destruiu 30% das usinas elétricas da Ucrânia em uma semana e vocês sabem nós aqui na Europa aprendemos nos últimos tempos semanas dias meses que o que faz com que uma sociedade pode crescer vive bem é a eletricidade e justamente isso mostra-se aqui também que atingindo essa infraestrutura você acaba com a sociedade num já porque tudo funciona à base de eletricidade tudo a nossa vida sem eletricidade nós voltaremos aos tempos das pedras não é verdade gente pensa bem o que vocês usam todos os dias o que vocês tem dentro de casa etc etc tudo é a base de energia e por isso os ataques fortes agora da Rússia lembrando que eles compraram mais de dois mil drones dos iranianos na cidade de Kharkiv também os prefeitos relataram incêndios de foguete houve duas séries de explosões na cidade em cinco minutos de acordo com informações iniciais uma região industrial foi atingida em Nipof uma outra região de energia foi atingida disse o conselheiro de Silensky em Zitomir os mísseis atingiram a infraestrutura energética disseram as autoridades atualmente não há luz ou água na cidade escreveu o prefeito no Facebook os hospitais haviam mudado para fontes de alimentação de emergência as forças amadas russas haviam dito que o seu alvo eram as instalações de energia sob fogo e lembrando que os russos também tem sob controle o maior a maior usina nuclear da Europa que se encontra na Ucrânia está sob controle dos russos mais uma coisa da infraestrutura energética isso coincide com a inteligência britânica o relatório diário do ministério da defesa dizia que a Rússia tinha aumentado significativamente o ritmo de seus ataques com mísseis de longo alcance o objetivo era causar danos generalizados à rede de fornecimento de energia na energia ucraniana como resultado dos ataques com mísseis as instalações da infraestrutura de energia foram danificadas especialmente na região de Citomir uma das instalações lá foi completamente destruída na região o fornecimento de eletricidade e água foi interrompida em algumas áreas e no meio nós temos um trem hoje olha lá gente depois de muito tempo mais uma para aliviar e justamente que nós estamos falando de energia se nós temos problemas graves de falta de energia os trens também uns e outros vão ser tirados das redes aqueles que vão ser menos usados pode ter certeza então o grande momento aqui na Europa como também na Ucrânia nesse momento de outra forma lógico está sendo como conseguir segurar o fornecimento de energia que é o pulso da vida das economias como resultado dos ataques com esses as instalações da infraestrutura de energia foram danificadas especialmente na região de Zitomir uma das instalações lá foi completamente destruída na região o fornecimento da eletricidade e a água foi interrompida em algumas áreas quanto a cidade de Nipmoth hoje uma grande infraestrutura de energia também foi danificada muitas coisas são destruídas pode-se dizer que está totalmente destruído e o que gente o que significa isso para os europeus solidariedade já foi nos outros meses sempre de novo gerado para nós falando diretamente nós temos que mostrar solidariedade e se as redes de energia lá são danificadas se a produção de energia é danificada fortemente vai ser a parte da União Europeia de fornecer energia para a Ucrânia e com isso novamente isso vai fazer com que nós que nós estamos indo à frente do inverno com energia razoavelmente agora foi decidido que os nossos últimos três usinas nucleares vão continuar a funcionar até meados de abril foi decidido há pouco pelo ontem há pouco pelo nosso chanceler porque o governo em si não podia se decidir aí ele usou a palavra final e declarou que isso vai continuar a funcionar mas só até meados de abril e aí depois por enquanto eles dizem que vão fechar pois bem gente então quer dizer que nós vamos precisamos mostrar novamente solidariedade e entregar energia nossa para a Ucrânia que faz com que nós vamos enfrentando o inverno com menos energia é e o russo mais uma vez consegue bem isso que ele pretende danificar a infraestrutura ucraniana e com isso também prejudicar a Europa forte braço mão no coração até talvez se você quiser num dos próximos vídeos quando a gente estiver numa outra região ou num dos próximos vídeos quando o Caio estiver novamente no jardim ou aqui atrás na nossa cidade ou em qualquer outro canto desse lindo país desse lindo mundo que a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo aqui uma coisa bem especial a nossa vida forte braço